Fala pessoal, tudo tranquilo? Aqui quem fala é Alexandre Weber e dessa vez vamos para mais uma gameplay de Pauper Challenge em que dessa vez eu consegui chegar até a final do torneio e dividir a final, não joguei a final, com o Naya Fractius, que é esse deck que vocês estão vendo aqui na tela e eu fiquei muito feliz, primeiro, de conseguir fazer esse resultado porque é muito difícil fazer resultado no Pauper Challenge, é um torneio extremamente competitivo, difícil de se jogar então eu fiquei feliz não só pelo resultado, mas também de conseguir fazer esse resultado com Fractius que não é um deck do meta, não é um dos principais decks ali do formato Pauper, então eu fiquei ali duplamente feliz. Para quem não sabe, o Pauper Challenge é um torneio muito importante, são dois torneios que acontecem todo final de semana tem um no sábado, que acontece às 6 da manhã, e tem um no domingo, que começa às 2 da tarde. Esse que vocês vão ver vai ser o de sábado, né, então vai ser um torneio que começa de manhã bem cedo e vamos falar um pouquinho sobre o deck, tem bastante coisa para a gente explicar aqui sobre o torneio, sobre tudo então vamos primeiro falar sobre a escolha. Eu venho percebendo que o metagame do Pauper, ele está, basicamente ele está tendo 4 melhores decks Quais são esses 4 melhores decks? Eu acho que de certa forma até na ordem ali, que é o Calgate, né, aquele deck que utiliza branco e azul e utiliza portões, Squadron Hawk, counters e tudo mais. O B Tolarian Terror, que vai tentar fazer Gurmag e Tolarian Terror o mais rápido possível, junto com counters e remoções. Temos também o Affinity, que a gente sabe, né, que é um deck muito grindado, que consegue gerar muito valor, ganha bastante vida, tem bastante remoção, um deck muito forte. E o quarto deck, que está sendo mais utilizado, é o Monorhead com o Data Burn. Então, esses são os 4 pilares que a gente está vendo no formato, mas eu acho que esses dois primeiros, eles estão se sobressaindo ao terceiro e quarto. Então, o B e o W, o Calgate, estão se sobressaindo ao Affinity e o Monorhead Burn, justamente por esses dois primeiros terem boas matches contra o terceiro e o quarto. Então, de certa forma, o Fractis pode ser uma resposta a isso, já que ele é um deck bom contra o B, ele é um deck bom contra Calgate. Por que ele é um deck bom contra o B e contra Calgate? Vamos começar com o Calgate. Um dos motivos é que o Calgate tem poucas remoções, então ele vai ter 4 Diorne. Claro que Diorne é uma remoção muito boa contra o nosso deck, mas são apenas 4 cópias. E o Calgate é um deck um pouco lento, então a gente consegue colocar uma pressão sem se preocupar tanto ali com a nossa vida, isso é algo muito importante. E outra coisa que eu acho que é crucial também é o fato de que esse deck é muito bom contra Prismatic Strands. É claro que a Prismatic Strands é uma carta muito boa, vai prevenir o dano da cor à sua escolha, mas por esse split, por essa divisão entre 3 cores, a gente tem criaturas que vão ficar grandes de 3 cores, isso vai dificultar muito com que a Prismatic Strands seja efetiva. Então a gente tem aqui 12 Fractos brancos, 4 Fractos vermelhos e temos 14 Fractos verdes. Então tem uma divisão ali muito parecida entre as 3 cores, é claro que o vermelho tem menos criaturas, e isso vai dificultar muito a vida da Prismatic Strands. No caso do B, a gente vai ter dificuldade, já que o deck utiliza ali Snuff Out e tudo mais, mas eu pensei bastante na questão do Sideboard, para fazer um Sideboard que possa virar a partida. Então qual que é a minha ideia para o Sideboard contra o B? É tirar as criaturas vermelhas e tirar o Masked Vandal, que não faz muita coisa, e poder colocar o Obsidian Acolite, que tem proteção contra o Preto, e dá proteção contra o Preto para a criatura-alvo até o final do turno. Tem mais um Lead da Stampede, que pode olhar a 5 do topo, e tem Prismatic Trends, que pode ajudar na questão do combate. Além disso, é um deck que ele vai conseguir fazer com que os Fractos fiquem muito grandes, ali na metade do jogo, então eu vou conseguir ter Fractos 3-3, 4-4, 5-5, e isso vai permitir com que eu consiga dar Double Block nas criaturas 5-5 do UB, e isso pode nos ajudar bastante também para vencer as partidas. E é claro que o Lead da Stampede e o Agile Wave funciona muito bem também, para poder encher a mão de novo de mais Fractos e colocar ali na mesa, e ter mais criaturas do que o UB vai ter de remoções, então isso vai ser uma forma de vencer a partida. Falando um pouco sobre o deck, agora que a gente já falou um pouco sobre as partidas no geral, esse deck aqui é um deck tribal, que utiliza ali a tribo de Fractos, e ele tem 12 Lords, então tem o Cynew Sleever, em que todos os Fractos ganham mais um mais um, tem o Predator Sleever, em que os Fractos que tu controla recebem mais um mais um, e o Muscle Sleever, em que os Fractos recebem mais um mais um. Então essas três cartas aqui são as cartas mais importantes, as cartas mais fortes, e vão crescer todas as nossas criaturas. E vocês percebem que os Fractos têm essas habilidades que vão reverberar, de certa forma, entre todas as criaturas desse tipo. Então a gente tem algumas outras habilidades que são menos fracas, que são mais fracas do que os três Lords, mas que ainda são importantes. Então a gente tem o Plated Sleever, que custa uma mana só, e os Fractos recebem mais um mais um, isso é muito bom para proteger ali de Suffocating Filmes, protege de Fire Cannonade, Arms of Adar, é claro que ajuda, é claro que tu vai precisar também dos Lords para aumentar o tamanho. Nós temos o Signed Winder Sleever, que os Fractos que tu controla tem Flanquear, e quando uma criatura com Flanquear ataca, né, e o oponente vai bloquear, as criaturas que estiverem bloqueando vão receber menos um, menos um, o que força bastante com que os bloques não sejam bons, e isso vai te ajudar bastante. Tem uma cópia aqui do Heart Sleever, em que os Fractos têm Ímpeto, e eu já vou explicar mais sobre isso. Tem o Hunter Sleever em que os Fractos têm Provoke, e isso é uma forma muito boa de ter uma forma de remoção que seja uma criatura. Então, quando um Fractos ataca, tu pode fazer com que a criatura do jogador e defensor bloqueie a criatura que tu quiser que ela bloqueie. Então, tu vai poder desvirar uma criatura ali do oponente que esteja, né, tem ali a possibilidade de bloquear, e tu vai forçar ela a bloquear o teu Fractos, e a ideia é que o teu Fractos esteja maior do que a criatura do teu oponente, e tu consiga utilizar isso como uma remoção em massa numa criatura. E tem também o Gem Hide Sleever, em que os Fractos que tu controla podem virar pra adicionar uma mana de qualquer cor. Então, é uma forma ali de tu conseguir facilitar esse Splash pra cor vermelha. E o Heart Sleever, que dá Ímpeto, acelera bastante, porque, né, tu vai baixar a criatura e já vai poder atacar com ela, mas também vai fazer com que esses Fractos com Ímpeto tu vai poder gerar mana com o Gem Hide Sleever. E isso é uma coisa muito, muito importante. Falando sobre as outras criaturas ali, antes da gente falar sobre as mágicas, que são muito importantes. Tem dois Masked Vandal, e quando entra no campo, tu pode exilar uma criatura do cemitério. Se fizer isso, tu exila um artefato ou encantamento que um oponente controla. É muito importante essa carta aqui no meta, pode ajudar bastante ali pra exilar a Modern Age, né, que é aquela saga que vira uma criatura 2-3 voar. Pode exilar a Journey, pode exilar terrenos do Affinity também, né, isso é muito importante. Então, ela tem várias utilidades ali pro Masked Vandal no formato Pauper. E tem três Benevolent Bodyguard, que é a única criatura do main deck, que não é um Fractos, mas protege os Fractos. Então, eu considero, de certa forma, né, o Benevolent Bodyguard como um Lorde adicional, né. É um pouco complexo aqui o conceito, mas como ela vai proteger um Lorde, é como se ela fosse um Lorde de uma mana, né. Porque, vamos supor que tu tenha ali um Sainil e um Benevolente. O oponente tem uma remoção. Normalmente, se tu não tivesse Benevolente, tu perderia ali o teu Sainil e ficaria sem nenhum Lorde. Mas, com o Benevolente pra proteger, tu vai ter sempre esse Lorde, ele garantido na mesa, com essa proteção. E vocês percebem que é um deck de 33 criaturas. Então, nós temos quatro Wideway, que tu vai poder olhar as quatro do topo ali, e colocar todas as criaturas na tua mão. Pode ser terreno também. Mas, normalmente, tu vai escolher criatura pra colocar todas as criaturas na mão. E o Lead da Stampede, que tu olha as cinco e pega todas as criaturas pra tua mão. Então, é uma forma de conseguir recarregar a tua mão pra baixar cada vez mais criatura, dificultando pros decks que vão ter muitas remoções. Porque daí tu vai ter mais criaturas do que o oponente vai ter de remoção. Isso vai ser muito importante. Então, e daí na base de mana, né, um deck de três cores. Vai ter Ash Barrens, vai ter Floresta, vai ter Planície. Vai ter alguns terrenos ali, como o Manor Gate, que pode adicionar no Fixing. Survivor's Encampment, que também ajuda ali no Fixing. Pode virar uma criatura pra adicionar mana de qualquer cor. Montanha, que é importante ali pra ter esse básico. Também pra buscar com a dianteira, caso a gente robe a dianteira. Isso é muito importante. E, é claro, o Gem Hide Sleever ajuda demais no Mana Fixing. Daí no sideboard, nós temos... Claro, né, como a gente tem essas duas cartas, a gente vai querer ter criaturas no sideboard pra a gente conseguir meio que achar elas mais fáceis, seja com Endway ou com o lead desse Sampid. Então, tem quatro Lone Missionary contra o Monohead Blitz. O Monohead Blitz, não. Contra o Monohead Kudota Burn. Três Prismatic Strands, também contra o Kudota Burn, pra prevenir o dano. Apesar de que a Prismatic pode ir em outras matches. Três Obsidian Acolite, que é uma carta especificamente contra o Beto Alarion Terror. Dá essa proteção pro preto ali, que ajuda muito, né, pra trancar o jogo, né, fazer com que as tuas criaturas não tomem remoção, né, desde que tu tenha bastante Mana Branca disponível. Então, é uma carta importantíssima. Dois Gorilla Shaman ali contra a Finite. Uma Flaring Pain contra a Turbo Fog, também contra a Prismatic Strands. Apesar do deck ele ser bom contra a Prismatic Strands, ele pode ter ali, né, algumas dificuldades e tudo mais. Então, a Flaring Pain ajuda também. Mais um Masked Vandal no side. E um Lead da Stampede contra os decks mais grindados, tipo o Beto Alarion Terror, pra ter mais criaturas, pra conseguir baixar e não... Nunca faltar criatura na mão pra baixar no campo. Esse é um deck que é até engraçado, né? Quando eu tava jogando ali as partidas, eu tava aqui com a minha namorada do lado e ela tava falando Pô, esse deck aqui tu tá só passando sofrimento, né? Esse deck parece... Ela falou assim, Esse deck parece meio inconsistente. E realmente é, né? Por isso que eu fiquei bastante feliz com o resultado. É um deck realmente inconsistente. Altas emoções ali. Todas as partidas do torneio inteiro foram uma emoção a todo momento. Então, agora vocês vão ver o Top 8 e o Top 4 aqui desse torneio. E se vocês quiserem ver como que eu cheguei até o Top 8 ali, olhando as partidas do Suíço, tem aqui a plataforma de conteúdo exclusivo da Hotmart Sparkle. Vai ter torneio no final desse mês de outubro. Sorteio, desculpa. Sorteios bem legais, né? Que no mês passado foram de Liga, de Baú, de Tix. E vai ter sorteios ainda melhores no final desse mês de outubro. Então, né? E fiquem de olho porque eu vou postar lá as minhas partidas pra chegar até o Top 8 desse torneio. Então, é isso, pessoal. Digam aí o que vocês acharam nos comentários. E bora lá, então, para os jogos. E antes da gente ir para as partidas, só algumas coisas que eu tinha esquecido de falar na Deck Tech, mas que eu vou complementar agora. Uma delas é que eu peguei a lista base do Rubens Neto como uma base ali pra eu montar essa lista minha aqui. Então, já agradeço ali pela lista que ele fez 5-0 no MTG Goldfish e ajudou bastante pra criar essa lista. Queria mandar um salve aí pro Henrique aí que joga de Fractos também, né? Aqui de Porto Alegre que tá morando lá em Caxias do Sul. Até mandar um salve aí pra galera de Caxias do Sul aí do Pauper. E é isso. Também mandar um salve aí pra galera que joga de Fractos, o Cristiano, o Marcos e também o Daniel Nunes. Eu espero que eu não esteja esquecendo de nenhum jogador ilustre com os Camarões, né? Como são chamados aí os Fractos. Então, bora pras partidas do Top 8 e do Top 4. Fala, pessoal! Vamos aqui então pra partida do Top 8 do Challenge de Fractos. Eu vou equipar aqui essa mão. É uma... Eu queria muito ter uma planície aqui pra poder começar de Play-Ted Sleeve. Mas não vai dar. Estamos aqui contra Caicas. Estamos ligando a 5. Joga muito bem aqui. Joga de Affinity. Uma partida que eu não enfrentei no suíço, né? Até acho que dá pra vencer, obviamente, né? Mas não enfrentei essa... Essa partida aqui no suíço. Eu imagino que... Enfrentei Monoblue. Monoblue Terror. Enfrentei o B. Enfrentei dois Calgates e dois Gru LD. No suíço. Ah, não tá de Affinity. Tá de... É o Monoblue? O que que é isso? Será? Ah, eu vou fazer um Lord aqui. Pra não tomar um Force Spike, né? Vou botar a mão. Insta. Ah, tá de UW. A gente enfrentou dois UW no suíço. Conseguimos vencer as duas partidas. É um jogo que... Dá pra dizer que é uma partida boa pro nosso deck. Aqui a gente vai fazer Lord e Plated Sleeve, né? Eu vou começar com o Lord. Vai que tem a Force Spike, né? Melhor não... Não tomar um Force Spike. E eu quero buscar uma montanha também com essa... Two Barons, né? Vamos bater três. Vai a dezessete. Citadel Gate. Acho que vai fazer um Journey aqui, né? Cinco na mão. Se tiver Journey, né? Vai fazer. Pior que as duas partidas que eu enfrentei com a Algate eu venci o G1. Daí no G2 eu perdi, se eu não me engano, as duas. E... Journey, então. Vou pegar aqui um dos meus Prácteos. E daí eu consegui vencer o G3 na Play. Dois jogos foram assim. Eu já vou ciclar aqui e pegar uma montanha. Eu podia talvez não mostrar que eu tenho cor vermelha. Apesar de que o... Aqui já meio que... Nos mostra, né? Que a gente tem. Esse é um deck que eu não tenho muito side, tá? Pra trazer aqui pra dentro. Essa é uma match que eu não tenho muito que sidear. Bistão 3, 5. Uma coisa que eu acho muito boa desse deck aqui contra... Contra Calgate, né? Contra o meta de Prismatic Strands é que eu tenho muitas criaturas de diferentes cores. Isso dificulta muito a vida de quem utiliza Prismatic Strands. Vai ter que baixar alguma criatura de Chomp Block, né? Não vai morrer agora. Ou... Ou talvez um Journey, né? Se tiver um Journey aqui, daí vai a 5. Vai pegar um Lord e tudo mais. Espero que não tenha. Beleza. Deixar outro Lord então ia estar tranquilo. É, como eu tava falando, tá? Essa partida aqui eu não tenho muito o que mudar, não. Eu acho que o main deck já é meio que feito pra... pra ganhar essa partida. Talvez colocar Flaring Pain o Masked Vendo pega a Journey e pega o coisa... Pega o outro coisa, mas... Eu acho que dá pra tirar um lead no draw e colocar um Flaring Pain. Tipo, lead é uma carta boa ali pra... em algumas situações. Tá, beleza. Vamos equipar essa mão aqui tá bem boa, né? Bem boa. Hunter Sleeve é uma carta fenomenal nessa match. É claro que pode ter Hydro Blast, né? Até sai Geo bem rápido, tá? Pelo que eu percebi aqui no torneio que eu joguei, tipo, nesse challenge que eu joguei, a maioria dos sideboards tipo, demora bastante porque não é um deck que a galera tá muito acostumada a jogar e esse UW ele tem muita opção, sabe? Tipo, assim, vamos supor que tenha quatro Hydro Blast no side. Pô, tem que pensar, né? Vai trazer quantas? Uma? Zero? Duas? Quatro? Né? Isso é algo que deve ter que ser levado em consideração, eu acho, do ponto de vista do W. Calgate. Chegou a seis e foi a seis mesmo. Já teria ido a cinco, mas tudo bem, então... tá, vamos começar de Plated Sleeve, passar. Eu vou fazer um Endway agora. Pode que eu possa tomar um Spell Pierce. Seria muito bom achar um Lorde aqui. Lorde, boa. Caramba, que delícia. Não tem Spell Pierce, né? Porque deu F6. Por mais que tu não tenha Spell Pierce, não dá F6, porque tu pelo menos deixa o oponente em dúvida nos próximos turnos, sabe? Sei lá também. Ah, beleza. Já fez ali o Diorney, pegou o Lorde. Quatro na mão. Tá, mudança de planos. A gente vai fazer... Sandwinder e Muscle Sleever. Vamos bater dois. Não sei se é certo. Vamos ver. Talvez eu devesse fazer o Endway e deixar o Lorde pro próximo turno. Não sei. Ai, ai. Quatro na mão. Talvez faça uma ilha. Não. Vamos tomar um Spell Pierce. Bom. Tem o Benevolente. Tchau. Tchau. Esquadrão Hawk Vai pegar três Esquadrão Hawk Você imagina eu Bom que a gente já pode dar O Hunter Sleeve aqui, né Vamos ver o que vai fazer também Eu não vou fazer agora o Hunter Sleeve Que pode ter uma Blue Eu vou tentar meio que inutilizar aqui essa mana Vamos fazer aqui Eu vou Fazer um Hideaway pra criatura Excelente Fazer um Plated Sleeve Vou passar aqui, né O mais importante É eu conseguir Proteger esse Gem Hide aqui, né Não tem tanta remoção Então isso é uma coisa que nos ajuda muito Esse é um deck que não tem muita removal Então talvez se baixar dois Se baixar um Esquadrão Hawk aqui É meio que muito bom pra gente, né A gente consegue matar dois Esquadrão Hawks Tá bom? Tá batendo um Vamos a dezenove Vou passar com o Counter Spell aberto Vai descartar uma Prismatic Strands Beleza Ó Olha que delícia Olha que delícia Isso daqui Mas vai dar certo, né Esse Hunter Sleeve vai ter que tomar um Counter Spell Não tomou um Counter Spell Vou fazer um Heart Sleeve Vai ter que tomar um Counter Spell As cartas não estão tomando um Counter Spell Tô achando estranho Beleza Vou bater com tudo aqui Não vai ter nada com Flash, eu acho, né Vou fazer o Coisa com Acho que uma das Criaturas Brancas Vai ser o Signwinder Vai ser Vou utilizar o Signwinder pra provocar ali Vamos dar Yes No 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 É, eu tô meio que ativando a Prismatic Strands, né Mas tudo bem Tudo bem Yes E aqui no Passando bastante dano Planquear Ah, vou fazer uma Prismatic pra... Vermelho Tá Listo, eu já tô ajudando Foi a 12 Passar Ah, já vai começar Passar O que vai essa mão O jogo tá bem encaminhado, né Journey Se fizer um Journey Se fizer um Journey é bom pra gente, sabe Eu faço o Benevolente Vai ter uma criatura no cemitério Daí eu vou poder usar o Mask de Vendor Boa, pessoal Estamos no Top 4 do Pauper Challenge Que isso Olha quão longe esse Fract está indo, né Ele tá muito bom contra esse deck aqui, né O W Calgate Então voltamos aí pro Top 4 Bora pro Top 4 do Pauper Challenge Vou ter que me ligar aqui essa mão, né Essa daqui eu acho que dá pra equipar, sim Eu vou colocar Dá pra colocar Floresta pro fundo Até que eu começo de Menor Gate pra Branco Passo Não sei do que Eco Baronein está jogando Vamos descobrir agora Metódio B É uma partida que a gente já enfrentou Já conseguiu Inclusive Vencer essa partida Pra conseguir entrar no Top 8, né Muito emocionante Podia fazer um Andion Way aqui, né Fazer um Andion Way, então Eu não quero tomar um Counter aqui Criatura Ok, eu chamo duas criaturas apenas Foda isso, né Me lamo um Andion Way e um Ligida Stumpid Puta merda Podia travar nesse Brainstorm, né Imagina Não acho, segundo Land Mas seria bom Acho um pouco provável Citânio Vou fazer Heart Sleever e Plated Sleever Vou bater dois Passar Falei que eu posso tomar um Counter Spell Num dos Lords, né Quem que sabe que eu tenho Lord Então, Nult, Milano, Spell Pierce e Gurmag Não quer o Spell Pierce, né Deve ter outro Gurmag na mão Pra estar Milano assim Brainstorm, que é um bom sinal Então não vai ter Counter Spell aqui nesse turno Vamos ver se tem a mana Na verdade o Gurmag não sabia, né Eu acho Se tava no topo Não lembro agora Deixa eu ver Acho que só sabia uma do topo Tirado Isso é muito terreno É muito terreno esse deck Meu Deus Espero que não tenha dois Snuff Out Se tiver um Snuff Out Daí, beleza A gente vai Vai a 14 Vai a Não, cara Vai a 8 Vai a 8 Foda que no próximo turno vai baixar Bastante criatura, né Tomei Fui lá na Upkeep Tô entendendo porque que tá fazendo esse Consider na Upkeep Ah, fez o Brainstorm? Eu não lembro agora, mas parece tão ruim fazer as coisas na Upkeep desse jeito Vai fazer ali Tolaren e Gurmag, né É, assim, a menos que eu ache um Andway ou Lead da Stamped Não ganhei esse jogo não Boa Fazer assim Criatura Putz Isso tem Letal? Não tem, né Não temos Não temos, Letal Ai, ai Ah, eu não tenho Eu devia ter feito o Gem Raider primeiro Ah, beleza Viajando Tô na mão Vou ter que achar outro Andway Ah, já pedi um ali Veio Mas agora acho que pediu o segundo Já tô meio que abusando um pouco do deck, né Ainda mais que eu já melei três, né Eu tive um pouco de azar aqui nos Andway Tipo, o primeiro eu melei um Lead e um Andway O segundo eu melei e um Andway É sacanagem isso, sabe Milon Fangs e um Snowfout Ok Vou fazer um Tolerian Terror Não Consider Vai fazer talvez um Tolerian Terror aqui Se eu tiver um Lord, o que que acontece? Ok Ilha Acho que vai deixar a Counter Spell aberta aqui É, o foda desse jogo é que a gente floodou muito, né Agora vai complicar aqui a situação Eu tenho Letal, né Deixa eu ver Não Falta... Faltou dois de dano pra ser Letal Se eu bato com tudo Vai passar dois só É, vou ter que passar aqui É, muito aqui é intriga, tá louco Vamos aí Agora pode fazer um Snowfout pagando quatro humanas Se quiser Mental note Meloma Tolerian e um Mental note Cast down Eita, deixa eu pensar Vai ser o Gem Ride aqui, né Tá legal de mana A menos que tenha um fengues pra começar a ganhar vida Não tem... Não vai poder atacar, né Coisa boa Se eu achar um Lord Tô dando Letal Teoricamente Pode que eu possa tomar um cast down, né Mas Então, tipo, tem alguns cenários em que o jogo no longo prazo me favorece Isso aqui tá com um cara de Unexpected Fangs Vou tomar esse 5 de dano Tem fengues, ainda bem Vai ter um Counter Spell, né E eu não tenho Letal Vou passar Droga A partida aqui ela é difícil Apesar de que eu consegui ganhar na última do Suíço Pra entrar no top 8 Consegui ganhar o G1, né É que faltou... É que eu fludei também Pra um terreno a menos ali No lugar de um Lord Esse jogo seria outro Vou sacrificar um Hunter Vou fazer o mesmo sideboard que eu fiz no jogo passado, tá Basicamente eu tiro as cartas vermelhas Eu tiro o Hunter Sleeve e o Heart Sleeve Coloco mais um Lead de Stumpid Coloco 2 Prismatic Strands E coloco também 3 Obsidian Arco Light Ainda tem jogo, né Tipo... É que o grande problema de tudo É que esse UB costuma ter um jogo... Quando ele estabiliza assim Ele costuma fazer mais Ken Trip e tudo mais E eu fico muito propenso a, tipo... Comprar terreno e não tem muito o que fazer Então o UB ele sofre muito menos com isso Em relação ao meu deck Né Mas... Assim... Se eu comprar um Lord Eu posso tentar bater com tudo Se eu comprar um... Lead de Stumpid Seria ótimo também Tá pensando em atacar O que é isso? Tá pensando em atacar Que eu tô meio que torcendo pra que ataque Daí eu meio que consigo... É que é foda Se tiver um Counter Spell O ataque aqui é muito de graça, né Não tem perigo nenhum Mas... Fora isso Eu tenho Triple Block Mas eu acho que eu prefiro manter as minhas criaturas na mesa Vamos ver, vamos ver Eu com o Gormag Então ainda 10 Deve ter um Counter Spell pra tá fazendo esse ataque aqui Tem que achar um Lord Droga Perdemos aqui o G1 É isso que eu falei, né Tipo, o nosso deck aqui com esse... Campo Ele não... Não progride o jogo Foi aquele Flood no início que eu falei, né Até tipo, esse terreno aqui não dá nem pra culpar muito Mas foi mais ali ter... Tipo, basicamente esses 6 primeiros terrenos vieram muito cedo, sabe Vieram, sei lá, nos... Nos 11 primeiros draws Uma coisa assim Seria esperado esse Brainstorm Eu acho Teoricamente, muito teoricamente ainda tem uma chance Bem teoricamente mesmo Tá Tem um Snuff Out aqui pra tá... Atacando desse jeito Bloquear sim Bom, vamos lá, né Bom, vamos lá, né Tem uma coisa Não muda muito o cálculo em relação àquele Counter lá que tem que pagar duas e tudo mais GG A gente vai colocar ali de The Stampede Obsidian Acolyte Duas Prismatic Strands pra ajudar um pouco no combate A gente vai tirar as cartas vermelhas, tá Pra... Inutilizar o Hydro Blast possivelmente Tirar os dois Mesca de Vendor também Não pega nada E vamos assim Tentar a virada Senão vai ser Top 4 que já tá bom demais, né Convenhamos que um Top 4 de Fractals tá muito acima do esperado, da média e tudo mais Mas Vou lutar aqui pra virar esse jogo Aqui o Sad Board É, tipo, eu tô tirando as cartas vermelhas Primeiro que o Hunter Sleeve não é muito bom Porque Provocar ali uma criatura 5-5 Não adianta nada se eu não conseguir matar ela em combate E o próprio Heart Sleeve, tipo, ele é bom ali pra acelerar o jogo Mas Eu prefiro não ter nenhuma criatura vermelha pra Pra inutilizar o O Hydro Blast mesmo Que era isso, sabe E assim fica melhor Não quero ter muita Prismatic Strands Que é uma carta meio defensiva demais, às vezes Mas em alguns momentos cruciais eu posso ajudar Pode ajudar A eu atacar, né Atacar sem ter medo dos bloques Ou até mesmo pra bloquear com várias criaturas E poder dar uma Prismatic Pra conseguir matar a criatura do oponente E as minhas sobreviverem Mais ou menos nessa ideia Ah, o que eu falei, ó Ali no top 8 eu achei que o O Calgate, ele Cedrou muito rápido E aqui a gente viu, né Ó, 2 minutos pra Cedrou Tem que moligar aqui de novo, né Pô, tamo no top 4 aqui Tendo que moligar todos os jogos Isso que é foda, sabe Isso que é foda O que eu vou fazer aqui Vou pegar uma Planície aqui também Infiltrar o deck É foda que eu embaralho aquele terreno Acho que até estatisticamente Embaralhar o deck Com o terreno no fundo Eu não sei se isso é pior ou melhor Mas vamos lá Vamos fazer aqui Ash Barrens Vou ter que Vou ter que comprar uma criatura De duas manos aqui Pô Podia ter colocado a montanha pro fundo Sem nenhuma carta vermelha Não posso fazer o lead Tomar um Counter Spell, né Então aqui a gente vai ter que ir com calma Fazer um Sandwinder Passar É, eu acho que tem um certo valor De manter a montanha na mão, né Mesmo Mesmo a gente sabendo que a gente não tem carta vermelha Mas tem a questão de poder Ameaçar alguma coisa ali, né Talvez eu devesse ter arriscado o lead Da Stampede parando pra pensar aqui É tipo É foda Eu perco o jogo se eu tomo o Counter Spell Eu acho Na hora Mas Aqui vai Vai fazer quem trip E potencialmente achar o Counter Spell, né Então Isso que é foda Mas vamos torcer pra não conseguir ter mana Com o Counter Spell Eu consider Vai baixar uma ilha Vai dar um Snuff Out aqui E vai passar com o Counter Spell aberto É isso É isso que vai acontecer Não? Ok Se tiver um Spell Pierce Já sabe, né Ferrou tudo Momentos de tensão Ok Estamos colocando uma Prismat Que é um Endway Pro fundo Baixar o Plated Sliver Eu vou passar o turno Se a mana verde Pode fazer falta, né Passar Será que já tem o Fangs na mão? É bem possível Que já tenha o Fangs na mão, né Vai começar a ganhar vida agora É o jogo Ainda mais difícil, né Não sei como é que eu ganhei no Suíço esse jogo O que não é tão ruim É que eu Eu tomou Eu liguei os dois jogos a 6 Skipou ali 7 Veio com mãos boas Os dois jogos Então tipo Se a partida ela é desfavorável É Mas acredito que dá pra Deixar ela um pouquinho menos Desfavorável Se eu comprar bem Não tá acontecendo aqui Claramente não está acontecendo Ok Ganhou 6 de vida Aí eu vou aproveitar Aí eu vou fazer Acho que Vamos hide Podia fazer o lead Direto, né Ah, tá pensando Dar snuff out Numa das minhas criaturas Vale a pena, não É de graça, né Porque tá ganhando vida Muita vida Todo turno Uma rota de vitória Seria ter Várias Hydro Blasts Na mão, sabe Travadas Meio que isso que eu tô Me apegando agora Pra tentar vencer Esse jogo Acho que é muito importante Eu resolver esse lead Da stampede Não teve spell piercing No turno passado Pode ter agora É, isso aqui é bom Talvez nos ajude Fazer o benevolente Pra proteger o Plated Sliver Principalmente De snuff out Tem que pode usar agora Em resposta, né Porque o Plated Sliver Tá segurando Meus fractals Pra Pra filmes, né Pra suffocating film Vai fazer um DP análises Arms of Radar Beleza É Uma oito Vou fazer assim Foi muito rápido Esse Arms of Radar Tava muito na vontade De fazer Se eu tivesse Outro Plated Sliver Poderia ser uma forma De se jogar em volta Também Passar de benevolente A gente vai a dois Eu não vou bloquear, não Rainstorm Rainstorm Tão note Tão duas Tão larian 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 Vou deixar a Prismatica aberta aqui Passar Quando a gente está pedindo desculpa Porque teve draws muito bons É verdade Vou bloquear aqui Fazer a Prismatica Para azul Podia ter bloqueado aqui também E sacrificado para dar proteção Escolha preta Vai que tem algum feitiço Que destrua a criatura Acho que não tem Algor Beleza O Algor é bem relevante aqui Porque eu estou com 2 de vida Vou pegar um Consider Deve ter um Counterspell aqui Que ferra mais ainda Vou começar de Predatory Não sei qual que eu já mostrei Não sei qual que eu já mostrei Ou não Vou fazer um Sign New Fazer um Benevolente Bodyguard Tentar estabilizar aqui Esse jogo Não sei se tem muito como Mas vamos tentar Passar aqui É porque deve ter um Counter Talvez um Spell Pierce Para essa Prismatica Algo assim Cider Meu Deus Não para Não para Assim Se eu colocar um monte de criatura Na mesa E o Ben não conseguir lidar Com elas Teoricamente Vamos sacrificar O Gemhide Aqui Será que consegue bater Acho que Consegue Ainda mais se tiver um Counter É se tiver um Counter Spell sim Se não Eu não sei Na real Vamos ver Consegui segurar aqui O Board Isso é interessante Começou outra partida Aqui Vai atacar Vai Não vai Não atacou Olha aí Vamos respirando Por aparelhos Nós estamos respirando Algor Ok Ok Vai revelar Chainer Nossa É bem o que eu estava precisando Mesmo Chainer Vamos lá Olha Draw bem interessante Aqui né Eu vou baixar as duas criaturas Aqui Vou passar o turno Talvez a gente consiga segurar a partida Um pouco mais Quando for fazer o Chainer Eu vou sacrificar o Signed Winder Aqui né Pude sacrificar o Benevolente Talvez Mas Acho que não Porque assim tá bom Vai atacar? Duvido Duvido Por favor não ataca Dá tempo aqui Pra eu achar um lead Da Stampede Parece que esse ataque é um ataque Desgraçado de forte Vou pensar aqui Eu vou dar um Double Block Aqui com dois Lords Verdes Vai ter que ser isso Alguma coisa ali Foda que Dá pra ficar fazendo Chainer E tudo mais né Eu realmente Tenho que comprar um lead Da Stampede Aqui nesse jogo Tá Assim Não altera né A questão ali Eu vou deixar ali Eu não vou Não vou tentar o Benevolente E pode ter Snowfault né Aqui a gente mata O Tolarian Fica o Gurumag Só Condral Vamos fazer aqui Signed Winder Eu vou Passar aqui Eu vou passar Vou me aquietar aqui Próximo turno Eu posso começar A atacar Com um Lord Aqui Se eu quiser Então coisa boa Quando eu começo A dar proteção Pro Preto Começo a atacar né Dessa maneira Começo a dar 3 De dano por turno Não vai atacar Tem que fludar aqui né Foda que eu acho Que tem Counter Spell Na mão Criatura Tá Fazer um Plated Sliver E eu vou passar O turno aqui Passar Foda que Suffocate em Filmes Nos ferra muito Também né Passar aqui Eu quero ter mais Mana Branca Pra poder Quero ter mais Mana Branca Pra poder Tá Tolerando Terror Complicado né Porque agora Eu já não posso mais Ter aquela estratégia Que eu queria Come hide Passar 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 O turno Se não tivesse baixado Aqui Eu ia começar A atacar agora Sabe Isso que é foda Outra coisa Complicada É que Pode achar Um Filmes né Acá Então algo Que esse algo Vai revelar Nada Boa Mais Trava aqui A partida Com 10 minutos Eu tô com 13 Eu vou segurar Esse Obsidian Acolite Aqui na mão Por causa do Filmes Eu não vejo necessidade De baixar ali Agora Literamente Nem foi um draw Muito bom Na verdade Tá Aqui eu acho que Eu vou sacrificar Um gem hide Vai ser um gem hide Aqui Já tem bastante Mana branca Onde eu tô Lário Eu tenho que achar Mais um Lorde Daí eu começo a atacar Mais um Lorde Passar o turno Eu quero Deixar duas partidas Ao mesmo tempo Muito ruim É isso né Tipo Talvez o que dá Pra tentar fazer Aqui É segurar o jogo Eu não sei Quantos fangs Esse deck usa Tipo Já foi um Quantos filmes Esse deck usa Não fez nenhum Até o momento né Não tem essa questão aí Eu vou tentar Tipo Milar Milar o Fazer aqui Um menor gate Pra branco Passar o turno Cara Eu tenho que jogar Mais rápido aqui Porque eu acho que vai Talvez esse jogo Vai ficar travado Até Não poder mais Um draw aqui Que seria bom Seria uma prismática Também né Prismática Do Do cemitério Ele seria ótimo Vamos lá Vamos deck Ah Essa altura Já deve ter um counter né Já deve ter um counter Essa altura do campeonato Não tem? Por que que eu virei As manas desse jeito? Isso eu nunca vou entender Vou fazer aqui Só tem uma mana Só tem uma proteção aqui né Sacrifica uma Vou pensar aqui Que rapidão Acho que eu vou sacrificar O próprio Signedwinder Eu podia sacrificar Um plated sliver Também Eu vou sacrificar O plated aqui Vou tentar bater Bater 4 Bater 4 Bater 4 Bater 4 aqui Tem que dar foco total Que talvez eu até conceda a match Ali na outra Do standard Tô 1-1 ali Só espero que Eu só espero aqui Que não tenha um Outro Outro Unexpected Things Eu joguei muito errado Se bem que é meio perigoso Atacar aqui né Por causa do Da quantidade de bicho Apesar de que esses algors São tudo 1-3 né Teoricamente Eu perco pra um Filmes aqui né Mas daí não tem o que fazer Eu perco pra um filme Meio que de qualquer jeito Eu acho Se fizer um filme Agora eu limpo a mesa Travo o board Beleza Passar o turno Eu acho que eu não Eu acho que eu devia ter valorizado Talvez mais o gem Hide Sleever né Acho que vai tentar um Snowfault aqui no passe Pagando 4 manas Ah o Chainer Deixa eu pensar Eu acho que dá pra ser O Benevolente Agora Fazer o Benevolente Aqui Não acho que tem Ataque aqui Pra ser feito Essa Prismatic Também trava muito O jogo né Agora eu tenho Que jogar certo né Tipo Ah acho que Eu vou ter que baixar Aqui Vai a 26 Vamos passar o turno Ah vai fazer um Chainer Eu sacrifico aqui Será que é o Signed Windor Será que pode ser Um Obsidian Acho que vai ser Um Obsidian Aqui Não acho que vai Atacar com A Prismatic A menos que tenha Um Dispel né Lead De De Stamped Agora Agora Vamos lá Eu vou continuar Batendo Posso Não Não Ainda não Ainda não É o momento De começar A fazer isso Em duas Criaturas 22 Puta Dois minutos De diferença Mas eu sinto Que se eu bobear Aqui Eu vou Ficar sem tempo Vai bater com tudo Não Tá meio travado O board Isso é bom Terreno Terreno Não Não é isso que eu quis dizer Ah que droga Acho que vai ser No Gem Ride O que é melhor É proteger O Signed Windor Não é isso que eu quis dizer Deck Caramba É que eu pedi né Eu pedi Bater 4 Muito burro né Pedir um terreno É Isso é desconcentração Pessoal Tem que estar em sintonia Com o Mal Premium Aqui Pra Pra dar bom Aqui esse jogo Eu tô meio que Ignorando a outra partida Não tem mais Chainer no cemitério Né Não tem mais Vai fazer um Gurmag Aqui É que Gurmag E nada É a mesma coisa Né Se bem que é um ataque a mais né Na verdade não é bem Bem assim Na verdade ela Tá mais Tomando um Counter Spell Na Prismática É meio complicado mesmo Não deck Eu vou ter que passar aqui Eu não acredito Tô com 2 de vida só Se eu tomar um Counter Spell Na Prismática Eu tô ferrado Eu vou ter que passar aqui o turno Será? Ah vamos lá Vou atacar a última vez Aqui Deixa eu ver Não Vamos bater Vamos bater Foi a 14 Tá esperando o momento certo Né De Pra cima Talvez você achar o Filmes Por isso que eu tô tentando atacar Né Pra não achar o Filmes Tão cedo Passou ótimo Por favor Uma criatura deck Por favor deck Vamos lá Tô tentando Dá pra dizer que eu não tô tentando Né Talvez tenha pego um Filmes Agora É vai Daqui a pouco vai começar A dar Champ Block Mas é que Tá ficando perigoso Né Comprando esse monte de terreno Tá ficando perigoso Pra gente E outro jogo aqui Tá indo Boa Terreno virado Criatura Por favor Tá Vou tomar um Counter Spell Aqui nessa criatura Mas agora já me dá uma segurança maior De continuar atacando Né É bom que eu não Agora o Tolarian Não pode mais trocar Né É bem bom Passar Totscower A gente Ó A sorte Da Tá Mental note Vai ter que ser em si mesmo Tá com 8 no deck Acho que eu vou parar de atacar Aqui Se bem que Boa Ganhamos 1x1 1x1 Caramba Estão tentando Aqui né Caramba Deixa eu ver O que que eu faço Quase perdendo Se eu perder o G1 Aqui Eu já concedo Toda me Se bem que eu tô com Ah tô com Será que eu boto de volta agora É assim mesmo É assim mesmo que vai Vai ser Assim será Side tá bom Tá bom o plano Vou focar aqui Nessa partida Tá Apesar de eu estar jogando a outra Essa daqui vai ser o foco Até porque o tempo tá curto pra Normalmente esse pessoal Que joga challenge Costuma jogar bem rápido Então tipo Por mais que esteja Com 2 minutos a menos Se eu não Se eu bobear Eu vou Ficar com esses 2 minutos aí A menos Podíamos ligar bastante Aqui nesse jogo Né O que é isso? Se inscreva no canal. 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 baixar no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E... tem que virar no canal. passar... se inscreva no canal. se inscreva no canal. se inscreva no canal. e... se inscreva no canal. 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 faça assim. Eu peço o split, mas a pessoa tem que jogar, porque eu quero criar conteúdo também, quero mostrar a final. Essa é a minha condição. Se a pessoa não o quiser, vamos supor que a pessoa queira splitar e não queira jogar, daí... daí eu não aceito. Beleza, vamos jogar. Se ficar em segundo lugar, beleza. Eu não sei do que o Musa sabe estar jogando. Não enfrentei durante o torneio, eu acho. Acho que não, né? Só pra... Não. Não sei quanto tempo tem o Standard. Não sei. Nem vou parar a gravação, né? Poderia parar. Semana. Semana. Obrigado. Ah, será que eu faço isso? Eu tô com o Fractis. Eu não tô confiante no Fractis. Ah, pessoal. Pessoal, vai ser isso, tá? Vai ser isso. Eu vou expletar aqui, porque eu acho que... Ok. Eu não vou jogar até a final. Ok, deu. Eu não tô confiante. Ah, que droga, né? Que droga. Eu sou muito... Ah, mano, eu tô muito... Eu tô muito... Mercenário. Espero que queira jogar. Ah, não quero jogar. Beleza. Tá bom, pessoal. Ganhamos. Ganhamos. O W.O. Não teve final. Desculpa, tá? Desculpa mesmo. A final foi a semifinal, no final das contas, tá? É que assim, tipo... Ah, é que eu não tô... Eu não tô confiante. Eu devia estar. Eu devia estar. Mas sei lá, sabe? Eu não sei do que que tá jogando. Tô me sentindo um pouco mal. Mas... Me senti um pouco mal com o bolso cheio de baú. Parece bom. Tá, eu vou passar ali metade da coisa ali. Pessoal, foi isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo. Não teve final, infelizmente. Espero que vocês tenham gostado aí da gameplay com o Calgates e com o Control-B. Se vocês quiserem ver as partidas do Suíço, pra chegar no Top 8, né? Top 5-1 no Suíço. Primeiro link na descrição. Por 15 reais vocês ajudam o canal, né? E aprendem bastante ali com as jogadas e tudo mais. Lá na comunidade Premium, beleza? E vai ter sorteio também no final desse mês. É isso, pessoal. Grande abraço aí, todo mundo. Até a próxima. E... Falou! Falou!